Bom, outra coisa importante que eu acho que eu queria esclarecer contigo é um pouquinho entender melhor, sendo que você falou um pouquinho do laço de tempo que você percorreu ao longo desses mais de 20 anos de profissão, como é que mudou um pouquinho também na parte prática as técnicas de balanceamento, ou seja, 20 anos atrás fazia um balanceamento mais simples, papel, caneta, calculadora, às vezes um papel aí, escrevia a receita, colocava e tal. Aí foi se aprimorando, começando de repente a criar um folho de cálculo em um papel com as grelhas, colocando os vários ingredientes, valores nutricionais e aí se começava a balancear com os conhecimentos que a gente pegava, as tabelas, as características dos açúcares, da gordura, das proteínas, os vários ingredientes, a gente encaixava dentro dessa grelha para poder, com calculadora na mão, fazer um cálculo o mais próximo possível da receita. E aí depois, me conta um pouquinho como é que foi essa evolução, começou a usar outras ferramentas, me lembro que você começou já há muito tempo atrás a criar algumas planilhas no Excel bem simples, onde você praticamente, em vez de usar um papel, uma caneta, uma calculadora, começou a migrar para uma folha de cálculo Excel, que a gente tem à disposição, é de graça, que você sabe usar o básico, ajuda bastante para poder fazer no computador. Me conta um pouquinho como é que foi essa mudança gradual até os dias de hoje. Bom, digamos que uma vez que eu aprendi, foi aprendendo o meu sistema de balanceamento, repito, depois aprimorando, etc. Como todo mundo, no? Não é que... No começo aí, papel e caneta, todo o escalculo, calculadoras, ta, 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 e depois o escalculo de valores nutricionais, como calcular aquilo, todas as várias operações a fazer e, claro, geralmente demorava 20 minutos, com a meia hora em fazer uma reserva. Aí, eu fiz, me lembro que era em 2006, eu fiz um curso de Excel e descobri essa ferramenta fantástica que é Excel, me apaixoné também pelo Excel e, obviamente, aí fiz um mais um, ou seja, digo, aí tem uma ferramenta que uma vez que você coloca as operações aí dentro, faz todos os cálculos. Eu, cada vez, tenho que colocar aí calculadora, calcula aquilo, calcula o outro, calcula o preço, quando quero trocar um ingrediente, fazer mais cálculo e tal. Aí, eu já em 2006, ou seja, há 14 anos, eu fiz o meu primeiro folho de cálculo em Excel, claro, muito básico no começo, só fazia determinadas operações, mas me ajudava. Lógico que depois eu fui me aprimorando também no Excel, porque, repito, me apaixoné por essa ferramenta e fui sempre mais pesquisando, buscando, etc., etc., até que, aos poucos, eu fui colocando todos os cálculos que eu precisava dentro de uma, de um folho Excel, ok? E até que, hoje em dia, esse folho Excel virou praticamente um software. É um folho Excel, mas eu chamo de software. Por quê? Porque faz determinadas operações e cálculos que, mesmo fazendo um próprio folho Excel, nunca vai encontrar. Ou seja, é praticamente, hoje em dia, eu acho, pelo mercado brasileiro, que não tem nenhum software sobre balançamento de receitas, não existe. E também, a nível de mercado mundial, é uma ferramenta que hoje, para mim, é indispensável. Indispensável por quê? Porque me economiza tempo, me economiza dinheiro, porque, repito, toda uma série de calculos que, com uma facilidade extrema, eu posso trocar um ingrediente para outros, ou seja, ver o preço, fazer provas, no? Repito, hoje em dia, para mim, é uma ferramenta indispensável, ou seja, não é que me coloca aí com canneta e papel, a menos que não estou, não me eu da rua, fazendo uma receita para uma pessoa, aí não tenho computador, não tenho nada, é outro assunto, mas quando estamos, na nossa sorveteria, quando estou no meu trabalho, não é que estou lá com papel e canneta. se fazer os cálculos também, papel e canneta, porque aprendi assim, então, foi, repito, uma evolução, mas, hoje em dia, para mim, é indispensável ter um software de balançamento.